Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Gente, como a vida está sendo desrespeitada, desde a natureza, a vida intrauterina, a vida social, a vida humana, a vida pessoal. Ah, vamos fazer uma opção pela vida. A vida é um prodígio, a vida é uma maravilha, a vida é uma missão. Não somos produtos do acaso, pelo contrário, cada pessoa é um pensamento eterno de Deus que se fez carne e existe. Portanto, somos desejados, pensados, amados, desde a eternidade. E cada um de nós pode dizer, eu sou um desejo, um pensamento, um projeto, um prodígio de Deus e vim para melhorar este mundo. Desde antes da criação do mundo, eu existo porque sou amado e amada, porque sou um pensamento de Deus. Então, a vida tem prioridade a tudo. Ainda mais, cada vida humana é única, óbvio. É original, óbvio. É irrepetível, óbvio. E Jesus é a vida da nossa vida. Jesus torna a nossa vida bela, grande, livre. E assim, os mandamentos de Deus são proteção e valorização da vida. E o reino de Deus é o reino da vida. Percebemos que a vida é uma bem-aventurança. Olha aí, a vida é uma bem-aventurança. A vida é um desafio, claro. Mas a vida também é um sonho. A vida é esperança. A vida é uma missão. Sejamos, pois, profetas, promotores do evangelho da vida. Deus tem esse nome no livro da sabedoria. Deus é amante da vida. E Jesus é o príncipe da vida. E o Espírito Santo é a luz da vida. A glória de Deus é o ser humano vivente, vivendo. E assim, compreendemos a primazia do quinto mandamento. Não matarás. Que vença, portanto, a cultura da vida. E vamos ser muito agradecidos à nossa existência. Cada um de nós tem tantas qualidades. Viemos para melhorar este mundo. Benditas sejam as mães grávidas. Benditos são os defensores da vida, da ecologia, da nossa Amazônia. Benditos sejam todos os bons anjos da vida, que trabalham nos hospitais, socorristas. Quantos anjos da vida. Repito, a vida é única. É original. E por isso a gente deve ter zelo por esta vida. Agora, vamos cuidar daqueles que estão mais fragilizados. Quantos fragilizados com a vida fragilizada, ferida e muitas vezes com sofrimento imerecido, que vem de nossas injustiças sociais. Por isso, quando a gente fala em vida, a gente também está falando numa economia para todos. Numa política para todos. Numa religião que olha os mais pequeninos, sem condenar os grandes. Mas ajudando aos grandes a também estenderem a mão para os pequeninos. E é assim que então nós vamos louvar e agradecer ao Deus da vida. Por quê? Porque quando nós amamos nossos irmãos, Deus está amando o irmão através do nosso amor fraterno. Vida e amor fraterno são sinônimos. Vida e amor ao próximo são sinônimos. Então nós percebemos que a espiritualidade da quaresma, de Jesus ressuscitado, nos ajuda a ser profetas da vida. E fique com Deus! E fique com Deus!